Tem que saber viver, porque irmão é assim Não vou discriminar, falar sua e jogar a piada sem estendidos para te rebaixar Pois somos todos irmãos de sangue e de coração Estamos aqui nesse mundo, não cumprindo uma missão Mas o que eu reparei, também já constatei Esse mundo virado não se obedece às leis O pobre sofre, o descaso é constante Se for negro, a luz não é mais agravante Veja os vagas, todo preto é suspeito E se for branco, o maulizinho, aí vai passar partido Questão de postura, bancos por estados O pobre tá perdido, enquanto o rico é consagrado, não Não é assim, me tinge qual que é, descontrole total Mas o primão, tô na fé, é forte E os verdadeiros trigo forte, dá bom, BRG, mais de rima Que são a norte No pedregal, vem afrodinâmica, rima, vai, se liga, que a rima é te protesto Tu, tu está, tal, a corrente eu só sou eu Você, você, você e aqueles que me acolheu É só Se tu acha que no rap todo mundo é aliado, é só É porque você está desembordando Sou o corpo de lixão no povo Seu racismo, seu racismo, seu egoísmo Sou o corpo de lixão no povo Seu racismo, seu racismo, seu autorismo Muito além, muito além eu vou O que contaminou, o que te infectou O juramento de fidelidade apaga Sua promessa de pacificação com armas A hipocrisia é disfarçada na sua mente Não ter um preconceito é não ser indiferente É dentro de um inimigo sem ao menos conhecê-lo Ter vergonha da sua cor Sem negar que é preto No seu conceito tenha mais conhecimento Mais sabedoria antes do pré-julgamento E filé matou por preconceito ao julgamento Queria ser que eu enlouqueceu e morreu Como uma cura É pra loucura, é da luxúria, é da inveja É a menospreza, tá e sem vela pra favela O futuro é inseguro pra mulher que se entrega Ex-presidiária, solitária nessa guerra Fuguesia, predatória, essa história que segrega Mulheres brasileiras, aí Olha a dor, o rancor, o terror do opressor A falta de amor de quem se desliberta Não tem tínu de contexto Todos tem o seu valor independente de dinheiro Mas não tem respeito Se cale com seu preconceito É só Se tu acha que no rap todo mundo é aliado É só Sou Pro Seu racismo Seu racismo Seu egoísmo Seu racismo Seu racismo Seu egoísmo Muita lei Muita lei de amor Uma estradinha? Tá bom Ah, tá Não, mas o problema é preciso É, ó É, rapido Rap, hein Vou Quem eu sou Vou, vou, quem eu sou Quem eu sou, quem eu sou Quem eu sou, quem eu sou Pra onde é que vou, seja como for Seja pelo amor, seja pela dor Quem eu sou, quem eu sou Eu que quis assim, esse triste fim Caminho ruim, que sobrou Quem eu sou, quem eu fui Quem eu era no passado Uma parte aliada, errada E um aspiriguete do lado Prosa ruim pra caralho na quebrada Só andava chapado, estriguado E não dava nada Pensava eu e não levava nada a sério Balada, cocaína, essa mistura gera adultério A minha esposa chorava, já não mais aguentava As minhas filhas sofriam em minha presença E implorava e não adiantava Algumas noites viradas Os inimigos deviam trocar Sem banho tomava Então o que fiz de mim O que eu destruí Minha família teve um fim Foi o que eu consegui Quem eu sou Quem eu sou Pra onde é que vou Seja como for Seja pelo amor Seja pela dor Quem eu sou Quem eu sou Eu que quis assim Esse triste fim Caminho ruim Que sofreu foi tipo estado Mas quando abri os olhos foi tarde Sem parceiro, sem família e sem dignidade Pois fiz por merecer Que vi sofrer Não quer me ver Chega a doer Ausência penso até em morrer Vejo só Deprimido e sozinho Só a pele e osso com a roupa do corpinho Caminho A trilhar A seguir E não mais vacilar Já sofri Já chorei E também já fiz chorar Talvez aprenda Pois a rua pra mim foi uma escola Não há vadias Não há droga Irmão que te consola Pois o amor verdadeiro É estar no lar com a família Com Deus você A esposa e suas filhas Quem eu sou Quem eu sou Pra onde é que for Seja como for Seja pelo amor Seja pela dor Quem eu sou Quem eu sou E eu que quis assim Esse triste fim Caminho ruim Que sobrou pra mim Quem canta esse entrão aí O dedinho Tá? Tu vai ter que fazer Um cabelo aí sim Seja Seja